Pessoal, três assuntos devem continuar sendo pano de fundo para as discussões dos mercados nesta semana. O primeiro assunto é o próprio impacto da pandemia sobre a economia e principalmente sobre o resultado das empresas no segundo trimestre, que devem continuar sendo divulgados essa semana. O segundo ponto são as tensões entre Estados Unidos e China, que até agora não tem gerado grandes crises, mas essas tensões podem crescer a qualquer momento. Em terceiro lugar, é a discussão de estímulos fiscais nos Estados Unidos. Esse pacote de estímulos já vem sendo discutido há algum tempo e essa semana deve continuar ganhando fórum. Na agenda econômica, o que a gente tem de novidade? A gente vai ter divulgação do PIB do segundo trimestre, dados de atividade e de confiança, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E na China, vai ter divulgação dos PMIs oficiais. A grande novidade desta semana, o grande foco, vai ser a discussão do FED na quarta-feira, que embora não se espere nenhuma ação realmente nova, a linguagem ou avaliação dele sobre a situação da atividade econômica importa bastante para os mercados. Aqui no Brasil, o foco deve ser as discussões da reforma tributária, que vão ganhar ainda mais corpo essa semana, depois da formação ou da instalação da comissão mista no Congresso. A gente também vai votar a MP 938, que é a MP de transferência de recursos para estados e municípios. Na agenda econômica, é uma agenda relativamente cheia. A gente tem dados de mercado de trabalho, de crédito, resultado fiscal, confiança, enfim, bastante coisa. Mas o foco da semana deve ser mesmo a reunião do FED e o desempenho dos mercados lá fora. Tá certo, pessoal? Desejo a todos aí uma boa semana. Até a próxima!